Cenas como essas se repetem pelo menos 70 vezes por dia em Goiânia. Foram mais de 16 mil acidentes na capital entre o início de janeiro e a semana passada. Um verdadeiro festival de batidas, prejuízos, pessoas feridas e mortes. Boa parte desses acidentes acontecem na região de Campinas, onde os moradores e comerciantes colecionam flagrantes. Morador da região, esse empresário nos leva a um dos cruzamentos mais perigosos de Campinas. Fica na rua Rio Verde com a Marechal Deodoro. A esposa de Lucas Eduardo, que na época estava grávida, foi uma das vítimas. O carro dela foi atingido por outro veículo e por pouco não capotou. A mulher não respeitou o pari, porque não sabia qual rua que era subida do carro. Ela olhou para um lado e a minha esposa estava vindo no outro sentido. Aí o que aconteceu? Ela bateu e quase virou o carro da minha esposa. Porque assim, a sinalização é precária. Você não sabe que uma rua tem hora que é para cima, ou até para baixo. E o pessoal confunde demais. Lucas mora nesse prédio e já testemunhou vários acidentes. Nesse vídeo, o empresário denuncia parte do problema. A rua aqui, eles reformaram ela todinha, não tem nenhuma sinalização. E aqui é duas mãos, vai e volta. Tem hora que o carro quase bate de frente, porque eles não têm sinalização nenhuma. Aí o pessoal que não é acostumado pensa que é só uma via, e tem vezes que bate de frente. Eles reformaram os asfaltos todinha. E as pinturas dos asfaltos ficam mal feitas. Só essa semana aqui, nessa rua aqui, teve quatro acidentes aqui nessa rua. E constantemente está acontecendo naquela ali da frente. E todas aqui, ali daquela ali da frente também. Em todas as ruas aqui de Campinas, está acontecendo acidente para cima e para baixo. Do apartamento dele, Lucas Eduardo mostra o perigo nos cruzamentos da região. Essa rua aí direto acontece acidente, essa aí. Aquela dali, ó. As fotos mostram vários carros envolvidos em batidas. Motociclista caído no asfalto e até carro parcialmente virado. Desgovernado, esse carro quebrou uma pilastra na calçada, arrebentou a porta de aço e invadiu a empresa. As barras de ferro e concreto com cores variadas mostram que várias delas já foram trocadas após os constantes acidentes. Esse vídeo mostra a chegada dos bombeiros para atender mais um acidente. Desta vez, um dos carros chegou a virar. O secretário municipal de trânsito de Goiânia apela para a conscientização dos motoristas como forma de conter o número de acidentes na capital. Por que os acidentes acontecem mais em cruzamento? Porque é um ponto de conflito. Vem um carro de um sentido e outro sentido. A possibilidade de acidentes onde tem ponto de conflito é muito maior. Então as pessoas têm que se atentar para isso, porque existem acidentes em pontos bem sinalizados também. Nós temos estatísticas que demonstram isso. Não só pontos que faltam a sinalização, mas pontos bem sinalizados. A pessoa deixa de parar no pari ou tem uma desatenção. E cada desatenção, cada infração pode gerar um acidente. E de fato, o número de acidentes é preocupante. São tantos acidentes que os flagrantes registrados pelas câmeras de segurança de empresas e prédios da região de Campinas assustam. Esse cruzamento da rua Benjamin Constant com a Marechal Deodoro também lidera o ranking dos mais perigosos da região. Nesse flagrante aqui, dois carros brancos que passavam pelo cruzamento bateram de frente e foram parar próximos à calçada. Essa outra imagem, no mesmo cruzamento, mostra outra batida. Com o impacto, um dos carros chegou a tombar. Repare que não tem sinalização no asfalto. Veja esse outro flagrante no mesmo cruzamento. O veículo que estava subindo a rua foi atingido pelo carro que cruzava a via. Com a batida, um carro chegou a empurrar o outro até a calçada. De acordo com Lucas Eduardo, o trânsito na região, que já era perigoso, ficou ainda pior depois que as ruas foram recapiadas em Campinas. É que a sinalização ainda não foi feita na maioria delas e onde fizeram, a tinta já está apagando. Tem uma marcação no chão, mas essa marcação no chão é de péssima qualidade. Eles pintaram isso aqui que tem mais ou menos 30 dias, mas já está quase desaparecendo a tinta do chão. Então, acho que tinha que ter aquela tinta com brilho que o pessoal passa nas rodovias. Eles só passam a tinta, parecendo um carro aqui no chão aqui. Em menos de 30 dias já está apagado já. Tem que informar que alguma sinalização lá já está apagando, porque houve uma necessidade de sinalizar rápido com recapamento, com alguns trechos de asfalto novo, sem esperar o tempo de cura. Esse tempo de cura é fundamental para que a sinalização não seja absorvida pelo próprio asfalto. Então, tivemos esse problema, por isso estamos programando recapiar todo o setor Campinas de novo, inclusive com algumas prioridades em setores que têm muitas motocicletas. No setor aeroviário, próximo à rodoviária de Campinas, os acidentes acontecem com muita frequência também nos cruzamentos daqui. Segundo os moradores e comerciantes, aqui na região o asfalto não foi recapiado, mas a sinalização está apagada há muito tempo. Em muitos locais como esse aqui não tem placa de sinalização e nem a pintura no asfalto. Um dos locais com maior incidência de acidentes é esse aqui, que fica no cruzamento da Rua 1 com a Rua 610, próximo a um shopping que fica na Avenida Anhanguera. Os flagrantes aqui acontecem com muita frequência, como é o caso desse aqui, em que um carro bateu numa moto que vinha no sentido contrário. Olha a pancada. O motociclista foi jogado a cerca de 20 metros do local da batida. Essa batida foi no cruzamento da Rua 1, esquina com a 610, no setor aeroviário. Repare que o veículo descia em alta velocidade quando bateu na moto. No mesmo cruzamento, outro flagrante. O carro que descia bateu na lateral do carro que passava pelo cruzamento. Com a batida, um dos carros capotou. E os flagrantes aqui também impressionam. Veja que a caminhonete estava subindo a rua, quando bateu no carro de passeio. Reveja a imagem da batida. Dono de uma empresa que fica em frente ao cruzamento, Victor Hugo diz que o movimento na região é grande, porque a Rua 1 liga o terminal do Dergo à Avenida Perimetral, passando pela Anhanguera e 24 de outubro. O empresário também reclama que o local não tem sinalização. O chão aqui é retrovisor, é pedaço de para-choque, é vivo aqui nas esquinas. Não tem sinalização mais. Apagou tudo e eles não vêm pintar, não colocam uma placa de pare. Porque aqui eu acho que o certo, sinaleiras não vai colocar nunca, né? Mas eu acho que pelo menos aquelas placas de pare, que eles tinham que colocar um postezinho e colocar. Victor Hugo afirma que a falta de sinalização e até buracos na pista prejudicam os motoristas. A pintura no asfalto já desapareceu e as maiores vítimas são pessoas que não têm o hábito de passar pelo local. Tanto na batida entre os dois carros de passeio, quanto na batida com a caminhonete, os acidentes envolveram motoristas por aplicativo. Ninguém sabe de quem que é a preferência. Aí vem muita gente que é, igual por exemplo, a maioria desses acidentes aqui mesmo, acontece com o Uber, que não conhece o local, né? Porque eles entram aí sem olhar, ou é alta velocidade, ou qual que é a situação toda? Pelo que, até pela imagem dá pra ver, não é até velocidade alta. O câncer aqui é a questão do pare mesmo que tá apagado. Diante das reclamações sobre a precariedade na sinalização na região de Campinas, o secretário municipal de trânsito promete resolver o problema nas próximas semanas. Acho que daqui uns 20 dias, Campinas será um novo padrão de sinalização que a gente espera que atenda os comerciantes e a nossa cidade. que a gente espera que atenda os comerciantes e a nossa cidade.